Peraí Peraí A doce bem-viste nesse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia sangue do brin Tenho cheio da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora, falo bem distante E chegará a hora de dizer adeus Ligado em teus braços, só mais um instante Veja os meus olhos que eu lhe acer Ligado em teus braços, só mais um instante Da felicidade de você, Ligado em teus braços Ligado em teus braços, só mais um instante Ligado em teus braços, só mais um instante Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu paraguas Quando eu for embora, falo bem distante E chegará a hora de dizer adeus Ligado em teus braços, só mais um instante Ligado em teus braços, só mais um instante Ligado em teus braços, só mais um instante E tirar a tua imagem 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 E tirar a tua coração Parabéns, ouvindo Que a noite me disse Esse seu amor Que dia da pele morena Sua doutra pequena Eu quero beijar E então Seguindo-me Tenho Cheiro Da flor Deus Teoridade Todo Meu Meu grande Amor 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 Amém.